Fala aí galera, torcida palmeirense, a todos os amigos aí do canal né, canal Meu Verdão, aqui quem fala com vocês é o Eduardo Contini né, estamos aí, mais uma gravação aqui pro canal né, hoje eu não consegui gravar durante o dia por causa do trabalho né, a gente trabalha no dia a dia aí, a gente trabalha fechado né, mas agora cheguei em casa, falei eu tenho que gravar um vídeo hoje urgente, pra dar essa informação pro pessoal né, a informação tá pipocando desde cedo né, de manhã eu fui um dos primeiros que falei né, nos grupos de WhatsApp aí, a informação do Rafael Marques né, do Rafael Marques vim jogar aqui no Palmeiras novamente né, pra quem não sabe o Rafael Marques tá com 37 anos parece, o Rafael Marques já teve seu nome aqui na história do Palmeiras né, passou né, eu acho que hoje não é o momento dele mais, tudo que ele fez vai ficar guardado na história do Palmeiras né, e a gente como torcida, a gente vai guardar isso também né, Rafael Marques não pipocava em clássico né, fez gol decisivo em Corinthians, no São Paulo, no Santos né, quem vai lembrar aí né, naquela semifinal do Paulista, se eu não me engano do ano de 2019 parece, 2019 não, acho que 2017 ou 2016, agora não lembro o ano que foi, acho que foi 2016 né, que ele fez dois gols no Santos né, em três minutos, então era um jogador decisivo, mas a época dele já passou, hoje os padrão, infelizmente não dá pra jogar mais no Palmeiras, tem muita gente que até acha que ele é melhor que muita gente que tava no Palmeiras né, e sem contar que ele é palmeirense, mas, essa negociação provavelmente não vai rolar, falaram aí que foi Luxemburgo que pediu, não foi, procurei apurar aí com o pessoal, a gente perguntou aí com o pessoal que tem canal também, e essa informação então não procede, o Rafael Marques não virá pro Palmeiras, lembrança do Rafael Marques mesmo só no passado, e trazer outra informação né, do jogo de amanhã né, Palmeiras e Curitiba né, lá no Couto Pereira, amanhã, provavelmente quem vai jogar, é o Emerson Santos né, zagueiro, ontem eu vi uma foto do Emerson Santos, deu pra assustar né, um jogador profissional né, igual ele, é uma forma física, até vergonhosa pra ele né, mas é o que tem pro momento né, provavelmente vai ser ele que vai jogar amanhã, porque, o grande zagueiro Luan, o grande zagueiro né, o Luan, o Luan tá machucado, vai ficar graças a Deus, 30 dias sem jogar, então, o Luan não joga, tá 30 dias fora, é, o Gomes não vai chegar a tempo de jogar né, então, provavelmente vai jogar o Felipe Melo, e o Emerson Santos, é, então, só nos resta torcer né, pro Emerson Santos ir bem, pelo menos nesse jogo né, porque, provavelmente ele deve jogar somente esse jogo aí, porque o próximo jogo, o Gomes tá de volta já, e, vai voltar a dupla, e Felipe Melo, e Gomes, eu até acho aí, que o Felipe Melo, tá falhando em vários jogos aí né, inclusive aí, no último jogo contra o São Paulo né, teve um lanche lá, que ele conseguiu perder a bola pro Brenner né, é, ele tava bem na frente, o moleque do São Paulo lá, conseguiu antecipar ele, e cabecear, mas, não foi gol, a bola foi pra fora, não sei se vocês se lembram desse lanche aí, mas, o que nós temos de melhor, é o Felipe Melo e o Gomes, então, vamos torcer aí, pros dois voltarem a jogar rápido aí, jogar junto aí, pra gente não ter que, se virar com Emerson Santos, com Luan, e, depender desses caras aí, rolou também, umas notícias hoje aí né, eu até vi agora há pouco aí, no canal do nosso amigo aí, do Júlio né, é, o Júlio falou assim, que o, que o Palmeiras foi atrás do, do irmão lá, do Romero lá né, é o Oscar Romero né, meio atacante, o Palmeiras tá precisando contratar o meia né, o que que vocês acham desse jogador, o Oscar Romero, mas, tem um negócio atrapalhado na negociação lá né, o Palmeiras trazer o Oscar Romero, tem que trazer também, parece o Anjo Romero, é aquele que jogava no Corinthians, aquele ruim né, então, assim, não dá pra entender esse negócio aí né, vamos ver se vira né, eu até brinquei aqui no, no grupo de WhatsApp aí, falo pro Palmeiras fazer uma troca lá né, traz os dois Romero, traz o Krat, né, que é o, o Oscar, e vai ter que vir o outro junto lá né, o Anjo, e manda o Lucas Lima pra lá, aí dá uma equilibrada boa né, aí dá pra segurar ele um tempo aqui, mas, brincadeira da parte né, tentar trazer somente um Romero né, e trazer o que é bom de bola mesmo, que é o, é o Camisa 10 de São Lourenço lá, então, é, as notícias de hoje são essas aí, agradeço aí ao pessoal aí, que tá se inscrevendo no canal aí, o canal deu uma subida boa hoje aí, e a gente fica muito feliz por isso, a gente vai trazer conteúdo aí do Palmeiras todos os dias aí, e se você puder aí curtir, compartilhar esse vídeo aí, pra gente deixar esse vídeo na cabeça aí, pra tá chegando aí nos, palmeirenses aí igual a gente, beleza? Fiquem todos aí, com Deus aí, e uma ótima segunda-feira.